Eu já estou aqui com o doutor Alexandre Cataoca, que é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Obrigado mais uma vez. Tudo ótimo. Olha, hoje vamos falar de um assunto tão importante, gente. Por quê? Quando a gente fala em cirurgia plástica, pra quem fez cirurgia bariátrica, a gente fala numa situação muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Muito comum. Bom, primeiro, cirurgia bariátrica é a cirurgia do ex-gordinho, né? Eu quero o gordinho, emagreceu bastante. E aí, muitas vezes, tem que tirar pele, o excesso de pele, o excesso de gordura. É a cirurgia plástica que resolve isso daí, tá? E é uma cirurgia que não é nem considerada só estética, porque ela é de saúde mesmo, né? Exatamente. Na verdade, hoje, a divisão da cirurgia plástica, não tem mais essa divisão, é estética, é reparadora. Na verdade, cirurgia plástica é única, é indivisível. Então, a plástica é estética, a plástica é reparadora. E pra um ex-gordinho, sem sombra de dúvida, isso faz muita diferença na vida. Olha, a gente tem aqui mitos e verdades. Vamos começar com o primeiro, olha. Olha, todo paciente que realiza cirurgia bariátrica deve fazer plástica corretiva. Não, isso é um mito. Na verdade, não é obrigatório fazer a plástica corretiva. A plástica corretiva tem que fazer naqueles pacientes que se incomodam com o problema da pele, com a flacidez. Aí sim. Se o paciente está feliz, emagreceu bastante, mas mesmo assim está feliz com o seu corpo, não faça cirurgia. A cirurgia, como a gente sempre fala, tem risco. Tem um risco, né? Agora, o que você vai fazer? Agora, em alguns casos, quando se perde uma quantidade muito grande de peso, em algumas pessoas, forma-se aquele avental. Isso, o abdômen avental. E aí a gente vê que ali se acumula suor, gordura. Até infecção pode dar naquela região. São feridas, né? Feridas. Então, aí é uma cirurgia que a gente chama de higiênica. O que é a cirurgia higiênica? A cirurgia higiênica é justamente pra não acontecer isso. A juntar a sujeira, ficar com aquele odor ruim, é pra tirar mesmo essa pele. Então, é muito importante que se faça. Vamos ver mais uma? Mito ou verdade? A cirurgia plástica após a bariátrica ajuda a remover o excesso de pele e gordura. Sem sombra de dúvida ajuda, porém, nós temos que respeitar o tempo. Não adianta hoje eu fiz a cirurgia, daqui dois meses eu quero fazer a cirurgia plástica. De maneira alguma. A pessoa tem que ter a perda do peso e manter aquele peso. Geralmente, esse tempo é um ano até fazer a cirurgia plástica. Então, você que fez a cirurgia bariátrica hoje, amanhã você não vai fazer a plástica. Vai demorar mais ou menos um ano pra poder fazer a plástica. Agora, você falou em manter o peso. Às vezes a pessoa faz cirurgia bariátrica, se compromete com todo o processo de mudança, porque é comprometimento, né? O milagre da cirurgia. Exatamente. Depois ela faz a cirurgia plástica e dá-lhe um ano, seis meses, começa a engordar tudo de novo. Então, isso é um problemaço, tá? Porque, na verdade, a cirurgia bariátrica, ela começa com o quê? Com a cabeça. O psicológico tem que estar bom pra fazer esse tipo de cirurgia, porque é uma mudança muito grande na vida. Se a pessoa não tem esse psicológico bom, aí vai, emagrece de qualquer maneira. Mas depois tem o reganho e começa a ganhar muito peso. Então, na verdade, a importância é tratar a cabeça juntamente com o corpo. Por isso que uma equipe multidisciplinar é importante. Importantíssimo. Hoje a cirurgia bariátrica, né? E depois a cirurgia plástica, você tem que ter o apoio psicológico, isso é importantíssimo. E não poucas são as vezes que o próprio cirurgião plástico entre em contato com essa equipe multidisciplinar e eles decidem junto que não tá na hora dessa pessoa operar. Sem sombra de dúvida, a hora de operar, por isso tem que passar com o cirurgião plástico, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Alguém que tem essa responsabilidade de ver, olha, essa pessoa tem alguma coisa de errado. Passa com a equipe multidisciplinar e vem que realmente, essa pessoa não deve operar, não é a hora exata de operar. Vamos para mais um mito ou verdade? As áreas mais comuns para realizar a cirurgia plástica após a bariátrica são no abdômen, coxas, braços e mamas. Perfeito. Essas são as áreas mais comuns. E tem o bumbum também, né? Os glúteos também que tem uma queda. Então, pode fazer em todas as regiões e no glúteo também. Vamos ver mais uma. É possível fazer um lifting completo do corpo? Ah, sim. É mito e verdade, né? Na verdade é uma verdade, mas é uma verdade relativa, né? A pessoa tem que ter indicação, tem que ter indicação absoluta de um cirurgião plástico para poder fazer esse lifting completo. Mas se faz esse lifting completo tudo de uma vez? Não, de maneira alguma. Opta hoje, né? A gente opta por fazer uma cirurgia de cada vez, né? Pelo risco, né? Por tudo isso. Pelo ex-obeso, ser um paciente que muitas vezes é um desnutrido, você fala, poxa, é um desnutrido? É um desnutrido. Então, não absorveu bem as proteínas e são as proteínas que fazem a cicatriz. Então, muitas vezes, uma cicatriz ruim é porque quis fazer tudo de uma vez. Então, poxa, conversa com o seu médico, vê se é a melhor hora de fazer tudo. Na verdade, muitas vezes, é melhor fazer uma cirurgia de cada vez que o resultado vai ser muito melhor. Recuperação também, né? Sem sombra de dúvida. Imagina você, opera a mama, opera o abdômen, opera as coxas, tudo de uma vez. Você não consegue se mobilizar, você não consegue se movimentar, isso faz parte da recuperação. Isso tem um inchaço normal depois de uma cirurgia, aquelas cintas, né? Cintas compressivas, drenagens linfáticas, tudo isso é muito importante no pós-operatório. A pessoa tem que se organizar para tudo isso, né? Não é fácil, o pós-operatório não é tranquilo, é um processo chato, você sabe muito bem, a gente sempre conversa sobre isso, é um processo chato. Então, a pessoa tem que se organizar para que tenha um pós-operatório adequado. Não é assim, ah, vou fazendo as minhas férias, em 30 dias eu estou perfeita e de volta. Calma. Calma que a cirurgia não é bem assim, cirurgia não é cortar cabelo, cirurgia tem responsabilidade. E tem, às vezes, coisas que saem do controle da gente, tipo tempo de recuperação. Exatamente. Cada corpo é um corpo, né? Muitas vezes, o que acontece, não é infrequente, Cátia, tipo de paciente abrir os pontos. Isso acontece, não é porque o médico é ruim, acontece comigo, acontece com vários médicos. Isso pode acontecer porque há um déficit de proteína nesse paciente. Abriu os pontos, vai ter que ficar fazendo curativo vários dias. Então, a pessoa tem que se programar que coisas ruins podem acontecer também. Com todo mundo, inclusive com a gente. Exatamente. Vamos ver mais um. O silicone não é recomendado para aumentar os seios em pessoas que perderam muito peso. Não, isso é mito. Na verdade, assim, muitas vezes não é só colocar o silicone. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem que tirar a pele também. Sim, porque se a pessoa emagreceu e sobrou pele no corpo todo, que na mama não ia sobrar. Exatamente. Pensa você, cair 10 centímetros na sua mama. Pô, só colocar uma prótese de silicone vai levantar? De maneira alguma. Vai ter que tirar a pele, fazer a pexia e colocar para cima. Olha, quando a gente amamenta. Sim. Eu, no meu primeiro fluido, tive muito leite. Usava o sujeito 50. O peito era um mubre, não era um peito. Depois, volta normal. Fica caído. É muito comum. Aí não é só colocar uma prótese, né? Tem que tirar a pele. Só que uma coisa importante salientar. Fica uma cicatriz grande. É impossível tirar a pele e ficar uma pequena cicatriz. Isso não tem como. Grandes perdas de... Grandes peles, grandes cicatrizes. É assim. Nesse caso do obeso, ex-obeso, quer dizer, a mulher ex-obesa e o homem também. O homem também. Porque tem um homem que também fica com o peito caído. A cirurgia depende também, e assim mesmo a cicatriz, do formato desse peito. E de onde que vinha a pele, né? Muitas vezes a gente alonga essa cicatriz até para as costas. Aí você fala, nossa, mas vai para as costas. Vai para as costas. Por quê? Essa pele não consegue se acomodar. Então, muitas vezes a gente tem que fazer a volta. Mal comparando, é como uma pince de roupa que a gente faz. Mas tem que morrer em zero, né? Exatamente. A estética é isso, tá? Não é isso? É corte e costura? É corte e costura, sim. É basicamente, né? Vamos ver mais um? Quando a perda de peso ainda deixou algumas gorduras localizadas e sem muita flacidez, pode-se realizar a lipospiração? Sem sombra de dúvida. É difícil acontecer num pós-obeso que perdeu 50 quilos. Muitas vezes a pele fica flácida. Mas tem alguns casos que acontece exatamente isso. Uma pequena lipospiração em algumas áreas. Ou em algumas regiões, pelo menos, né? Sim, pequena lipospiração em algumas áreas já tem um bom resultado. A importância é procurar um cirurgião plástico. É isso que faz a diferença, né? De vida, né? E tem um monte de gente que aí opera, faz procedimento estético. Agora virou moda, né? Todo profissional pode fazer procedimento estético. Calma. É a sua vida que tá na mão daquele profissional. Eu acho que tem coisas que a gente não pode abrir mão de forma alguma. Se é a diferença financeira entre fazer e não fazer, se não é pra fazer com cirurgião plástico, membro da sociedade de cirurgião plástica, não faça. Não faça. Porque tudo que é muito barato, a gente tem que desconfiar. E quando é a vida da gente, não é uma blusinha que você compra se não for legal. Rasgou a blusinha, você vai jogar fora, não vai costurar. E a vida da gente? Aconteceu algum problema com você? Não tem volta. Aí você fala, mas com esse médico nunca aconteceu. Se acontecer com você, pra você foi 100%. Eu 100%, né? A estatística é triste, mas é assim. Tem uma pele muito flácida na região do pescoço. Posso fazer cirurgia pra retirar essa pele? Sim, sem sombra de dúvida. Isso é um tipo de cirurgia que é o lifting de pescoço, né? Logicamente tem que fazer uma avaliação adequada pra ver como que é essa pele, como que tá a consistência dessa pele, mas pode ser sim, sem problema algum. E onde fica a cirurgia? A cicatriz, muito difícil a gente falar sem uma avaliação. Pode ficar no queixo, pode ficar na região posterior à orelha. Depende da quantidade de pele que tem que retirar e o músculo que tem que fazer, tá? Então vai depender do que caiu, é o tamanho da cicatriz. Pode ser no queixo, pode ser atrás da orelha, pode ser na frente da orelha, ele levando pra trás. Tudo vai depender do que tem aí. E de onde a pessoa tem mais flacidez, né? Exatamente. Porque tem gente que sobra mais na lateral, tem gente que tem mais na frente. Aqui no meio, aqui a gente tem um músculo que chama platismo, muitas vezes ele fica molinho, é ali que tem que tratar, então vai depender de cada caso. Antigamente se falava que tem um limite de idade pra você poder fazer uma cirurgia plástica. Hoje a gente vê que não existe isso, né? Não, na verdade esse limite vai depender da saúde da pessoa. A pessoa tá bem de saúde, não há problema. E quantos anos tem, né? E tá bem de saúde, pode operar. Então, muitas vezes tem pacientes de 30 anos que eu bloqueio, porque tá com problema de saúde. Hipertensão, diabetes e outras complicações, né? Exatamente, mas tudo complicado, tudo descompensado, não vai poder operar. Então, a idade não é limite. Logicamente, quem é mais velho, a gente toma um pouquinho mais de cuidado. Alguns outros exames, somente isso. Agora, gente, é importante você sempre conversar com o médico e abrir o jogo. Fala tudo, né? Fala tudo, mas tudo de verdade. Se bebe, fala que bebe o que bebe. Se usar droga, fala que droga é que usa. Quando usou, fala assim, ah, mas faz 20 dias. Isso é importantíssimo. Então, não preciso falar. Olha, um número exagerado de casos de pacientes que não falam para os médicos. Isso não só em cirurgia plástica, mas em diversos tipos de cirurgias. Até com dentista, às vezes, vai fazer um bloqueio no dente. Dá problema, por quê? Fez uso de droga, fez uso de anabolizante, fez uso de álcool. Não pode ter que falar. Ou alguns remédios, até indicados pelo médico, né? Poxa, não vai muito. A Arnica, a farmosa Arnica. Todo mundo, toma Arnica, é natural. Arnica é um potente anti-inflamatório. Se você não conta para o seu médico, muitas vezes tem hemorragia na cirurgia por conta disso. E você sabe que há uns anos atrás, a gente lia, porque não tinha internet, ou não, com essa força. Lia em revistas, vai fazer uma cirurgia, toma Arnica, que senão fica roxo. Góbulos de Arnica. Nossa, que dado de complicação. Até hoje eu ouço isso. Kátia, eu já tive hemorragia por conta de glóbulos de Arnica. Por quê? E você acha que é uma coisinha besta, né? É natural. Não pode tomar sem o médico saber. Se o médico indicou, ótimo, indicou. Se não indicou, não toma. E não faz assim, ah, é porque ele não quer que eu me recupere logo, por isso que ele não quer que eu tome. Isso não existe, né? Isso não existe. Não viu, gente? Vamos ver mais uma? Mariene, realizei uma cirurgia bariátrica há seis anos. Fiz abdominoplastia e retirei o excesso de pele dos braços dois anos atrás. Apesar de seguir dieta, engordei um pouco e fiquei com gorduras localizadas no culote, na cintura. Posso fazer uma lipoaspiração? Sim, com uma avaliação adequada do cirurgião plástico. Se não tem uma sobra de pele tão grande, não há problema algum. É aquela do mito ou verdade que a gente passou. Se tem um pouquinho de gordura, dá pra tirar a lipoaspiração sem problema nenhum. Agora, se a quantidade foi muito grande desse que ela engordou, opa, muitas vezes cai a pele. Aí sem chance. Aí não dá, né? Vai pra academia, vai treinar, vai ganhar músculo. Então, aí ela falou de dieta. A dieta é importante, mas não é só a dieta, né? Não, a nossa vida é uma balança, né? Aquilo que a gente ingere é aquilo que a gente gasta. Se caso você tá gastando pouco, não adianta que você vai ter que começar a gastar mais. Agora, passou por um sofrimento, que é um sofrimento na cirurgia bariátrica. As pessoas acham que é... Eu canso de falar, fala pro Jurandir direto, eu falei, jura? Fecha a boca. Fecha a boca. Eu conversei com ele. Não é tão suspeito, você conversou? É exatamente isso. Eu falei, ó, é fechar a boca, ir pra academia, não tem milagre. Gente, porque o sofrimento é grande, não é pouco. Claro. Você passa quanto tempo ingerindo um copinho assim, ó, tantinho assim? 50 ml. 50 ml, gente. 50 ml. Só? Pra uma pessoa que tá acostumada a comer alguns quilos de comida, opa, você já vai mexer muito, né? Como que esse corpo vai reagir a essa falta de comida? E cada um reage de uma maneira. Então, assim, o melhor é fazer atividade física, fazer uma dieta adequada, mudanças dos hábitos de vida. E pra sempre, né? Pra sempre. Não é a cirurgia que vai mudar isso. Claro que a cirurgia bariátrica tem indicações, a gente coloca aqui, mas nada é pra todo mundo. Sem sombra de dúvida. Então, Mariene, converse com o seu médico e pense em fazer uma atividade física assim. Exatamente. Isso não é chatice não, gente. Isso a gente tem que fazer. É, muitas vezes falam, ah, mas o doutor Alexandre joga contra a cirurgia plástica. Só porque ele é sarado, ele quer que todo mundo seja, não é isso, né? Mas você entendeu, Cátia? Ah, joga contra a cirurgia. Não, eu vivo de cirurgia plástica, porém tem que ter uma indicação adequada. Tem que ter responsabilidade, né? Responsabilidade. Vamos ver mais uma. Luana, é necessário colocar dreno após fazer abdominoplastia? Não necessariamente. Não tem médicos que colocam, outros não. Então, isso vai da técnica do médico, tá? Não é errado colocar, nem é errado não colocar. Vai depender do médico. Tem médico que coloca, tem médico que não coloca. E qual o malefício de um dreno? Porque às vezes a pessoa fala, ah, fiquei chateada, porque agora eu dei ficar com dreno. Então, o malefício é, muitas pessoas não gostam de levá-lo pra casa, falar, ah, eu ficava levando esse cachorrinho. É incômodo. Tem pessoas que não tem um cuidado adequado. É um foco de infecção. Eu já vi pacientes tentarem lavar o dreno com água de chuveiro. Isso é caso real, tá? Não pode fazer isso. De jeito nenhum. Gente do céu. A pessoa colocou a mangueirinha do chuveiro. E dá até calor, que eu fico pensando, ó, me arrepia até a perna. Imagina, Kátia. Colocou a mangueirinha do chuveiro no dreno pra lavar. Infecção na certa. É porque você põe toda a contaminação que tá pra fora pra dentro. Então, alguns médicos não gostam de usar o dreno por conta disso. Talvez até por isso, né? Outros usam, mas assim, vai de conduta do médico. Ai, gente, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu sou obediente, é com o que o médico manda fazer. Porque ele tá estudando pra... E as orientações hoje são muito, sabe? Deixa tudo por escrito. Tem dúvida? Tem WhatsApp do médico. Tem vários telefones? Entra em contato. Tem dúvida? Entra em contato com o seu médico. Mas não faz nada que não tenha papo. Pelo amor de Deus. E a gente vê isso no dia a dia, tá? Nossa Senhora. Deixa eu ver mais uma. Mirtes, como fica a cicatriz de quem fez um lifting no corpo? Minha sobrinha fez uma cirurgia bariátrica. Agora que perdeu peso, vai retirar a pele do abdômen e dos flancos. A cicatriz é circunferencial? Depende da quantidade de pele. Grandes quantidades de pele, pode ter cicatriz circunferencial, cicatriz em âncora, que é aquela que vem no meio e vai pra baixo. Cicatriz até as costas. Isso vai depender da quantidade de pele. Cicatriz não depende do cirurgião. Depende de você. Depende do seu corpo, tá? Eu sou perito, examino um monte de erros médicos, possíveis erros médicos, e a maioria dos casos é quanto a cicatriz. Cicatriz não tem nexo causal. Não é o médico que fez a cicatriz. E cortou, vai ficar uma cicatriz, não tem jeito. Não tem como. Você vai fazer uma cirurgia plástica, não é mágica. Você tá trocando o excesso de pele por uma cicatriz. E a cicatriz vai ser do tamanho do seu excesso de pele. Pode ser circunferencial, pode ser uma âncora, que é aquele... O que tiver que ser feito. O que tiver que ser feito. Agora, você tem propensão a um quelóide? Já fique esperta. Você pode ter quelóide no pós-operatório e avise o seu médico. Porque muitas vezes você vai ter. E se tiver, tem alguns tratamentos que podem sim ser feitos. A gente já teve uma pauta aqui sobre quelóides. Foi, a gente falou sobre isso, é. Quelóide é um problema, mas tem solução. Tem como tratar. Agora, converse com o seu médico e saiba... E fala pra sua sobrinha, viu, Milti? Não tem saído. Cortou, faz cicatriz. Não tem milagre. Engordou lá na frente. Vai ter problema de novo. Não adianta. Tem que pensar muito bem. E será que vale a pena ter essa cicatriz ou ter a pele? É o que a pessoa tem que pesar. É. Ou ela é muito nova, vai engravidar com uma gravidez. É melhor esperar um pouco. Talvez não seja a hora. Então, conversa com o médico. Conversar muito bem com o médico. Olha, vou passar pra você, gente, um site pra você se informar. A informação é a nossa aliada, mas eu falo isso todos os dias, gente. E parece até redundante, mas porque você tem que ter isso na sua mente. O que a gente faz aqui é uma prestação de serviços. Mas siga a orientação dada pelo seu médico. Ele sabe o seu histórico de vida, ele sabe como está a sua saúde, ele sabe porque ele estuda pra isso, o que é melhor pra você. Então, siga só a orientação dele. O que a gente faz aqui é te dar mais argumentos pra quando você chegar ali, você sabe o que perguntar. Perguntar pro médico aquelas dúvidas que você tem. É verdade. Mas é ele que vai te responder, ele que sabe. E se você não sente confiança num profissional, busque ajuda de outro. Em caso de cirurgia plástica, cirurgia plástica tem que ser feita por um médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é um ponto imprescindível. Dermatologista é ótimo, cuida de pele, gastro cuida do sistema gastro. Cada um na sua área. No seu quadrado. No seu quadrado, cirurgia plástica com cirurgião plástica. É com cirurgião plástica. O site, ó, www.cirurgiaplástica.org.br. Cirurgiaplástica.org.br. Querendo sugerir um tema pra gente, faz isso que é super bem-vindo, viu? A doutora Alexandre Cataoca volta, que é cirurgião plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem que ser, né? Tem que ser, e a gente esclarece pra você. Obrigada. Mais uma vez. Tchau, doutora. Obrigada.